E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Garcia e eu sou conhecido como Shinohara no Devanark já faz alguns anos. Eu tava enrolando um pouquinho pra poder gravar isso aqui porque eu sou muito tímido e fico meio sem jeito pra poder gravar, assim, falar, mas é um assunto bem importante. Então, achei importante fazer um vídeo pra conversar com vocês um pouquinho. Eu tinha preparado todo um script pra poder falar essas coisas, mas não tava muito natural e esse daqui é mais um papo mesmo, né? Então eu vou tentar conversar com vocês como se vocês estivessem aqui. Pra quem não conhece o meu trabalho, eu faço uma espécie de vector art. Que eu pego artes pequenas, né? Qualidade baixa e refaço elas, redesenho elas em uma qualidade muito maior. Tipo uma arte de 300 pizzas, né? Bem pequenininha, eu faço ela 8 mil por 8 mil. Fica muito grande e bem bonito. O meu foco, né? O que eu tô mais acostumado a fazer é de animes e de games. Mas eu tenho vários, vários estilos pra poder fazer. Às vezes as pessoas até duvidam que sou eu que faço todos eles, mas sim, sou eu. Eu faço, além de animes e games, eu também faço HQs, faço cartoon, crossovers, faço E.T. com censura e H.S.ines, que são sem censura. Fora essas artes normais, eu tenho também os projetos pessoais que eu comecei recentemente. Que, como eu gosto muito da franquia Pokémon, eu queria fazer alguma coisa relacionada a eles também, né? Então, eu comecei dois projetos. Um eu chamo de Pokémon Crossover Project, que consiste em pegar personagens de qualquer anime e transformar eles no estilo de Pokémon e colocar algum Pokémon junto com ele. E outro eu chamo de Pokémon Cosmic Collection, que tem toda uma historinha por trás disso, mas são Pokémons com uma coloração diferente. A arte, o traço, é o oficial, mas a pintura é minha. Como esses projetos, além dos crossovers, é alguma coisa mais minha, não é nada que tem na internet, e eu só tô refazendo, são projetos pessoais mesmo, é algo que eu gostaria de focar. Só que eu não tenho muito tempo pra isso. Lá pra metade de 2016, a empresa que eu trabalhava fechou. E só que lá, lá que eu comecei a desenhar digitalmente, e o meu amigo, o meu chefe, me incentivou a continuar isso, por causa que era o que eu fazia e era o que eu gostava. Então, eu acabei investindo mais nisso, né? Foquei totalmente nisso. E lá em setembro de 2016, eu criei um Patreon. Como o Patreon começa bem fraquinho, né? Eu continuo recebendo encomendos do Devenart, mas mensalmente, né? Já que esse era o meu trabalho agora. Só que já fazem 16 meses que eu comecei o Patreon, e mesmo tendo por volta de 3.700 seguidores no Devenart, eu tenho na média de uns 10 apoiadores só. E não me leve mal. Se você for um desses 10 que tá assistindo esse vídeo, você é tipo o meu super-herói. Você salva a minha vida. Só que querendo ou não, 10 pessoas só é muito pouco. E eu não consigo me dedicar totalmente aos meus projetos. Mas mesmo assim, eu não tô parando, né? Todo mês eu tô fazendo, tô tentando criar novidades, pra poder atrair a atenção de vocês. E agora, em janeiro de 2018, eu resolvi criar um Padrim. Que tanto o Patreon quanto o Padrim, eles são sites de financiamento coletivo, que você contribui com uma certa quantidade por mês, e recebe recompensa por causa disso. O Patreon, ele é em dólar, então é mais focado pro pessoal fora do país. Só que, às vezes, tinha alguns brasileiros que queriam contribuir, mas não tem como. Então eu criei um Padrim que, como ele é um site brasileiro, ele também aceita em real. Assim, eu expando o leque pra todo mundo que quiser contribuir. Como um artista, o que eu tenho a oferecer como recompensa são as minhas próprias artes. Tudo que eu faço no mês, praticamente tudo que eu faço no mês, eu vou adicionando recompensas, e de acordo com o valor dessa contribuição, você recebe certas recompensas. desde só poder visualizar, só contribui, até receber o PNG, Axion Render em tamanho original, ou seja, a maioria delas é 8 mil de tamanho, e até o PSD com toda a linha, todas as cores, tudo separado em layer, exatamente do jeito que eu faço. E isso é legal pras pessoas que trabalham com isso, que precisa de imagem em alta qualidade, ou até mesmo pras pessoas que só querem ver como que é feito, como se a pessoa quiser estudar, quiser fazer também, é muito legal ela ter esses arquivos pra poder dar uma estudada e ver como se fosse no estilo de cada artista, no caso, no meu estilo. Eu não procuro mirar muito alto, então a minha meta ideal é bem baixinha, são só R$1.500 no Padrim, ou R$500 no Patreon. E pra uma pessoa pode parecer muito, mas se juntar um pouquinho de cada um, dá pra chegar nessa meta muito fácil. O que pode ser, tipo, uma coxinha pra você por mês, pode ajudar esse valor e ajudar a alcançar a minha meta, e eu melhorar o meu trabalho todo. Felizmente, como são sites separados, as metas também são separadas, só que também tem metas menores, em que eu faço sorteios das pessoas, a partir de determinado valor, você ganha uma entrada pro sorteio, e se você for sorteado, você pode escolher uma arte ETI ou H-Cine pra eu fazer naquele mês, e você recebe todos os arquivos normais também. Então, como são metas separadas, sites separados, vão ser sorteadas duas pessoas se eu alcançar metas nos dois. Inclusive, se você contribui nos dois, você tem a chance de ser sorteado duas vezes. Então, é isso. Eu venho aqui dando as caras pela primeira vez, e... de coração aberto pra pedir mesmo sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Não importa o valor, mesmo que seja um real ou um dólar, sua contribuição já vai ajudar muito, 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 muito mesmo o meu trabalho. Vai ser reconhecido. E mesmo que você não possa doar, você pode compartilhar esse vídeo, pode compartilhar meu trabalho. Porque quanto mais pessoas verem, mais chances tem das pessoas gostarem do meu trabalho e querem investir. obrigado pela sua atenção. Desculpa pela qualidade do vídeo, né? Tô tendo que gravar com o celular. Mas é... É isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho